A Polícia Militar de Pernambuco informou que Aldo Lima foi preso por desacato, desobediência e resistência à ordem de desobstruir a saída dos ônibus da garagem. Aqui na central de plantões foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência e ele foi liberado por volta das 8 horas da manhã. Aldo deixou a central e emocionado, desabafou junto com a mãe. Meu filho, meu Deus, meu filho, meu filho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele foi preso por causa, luta pelos trabalhadores, ele não é o macho na mão, meu filho, meu Deus, meu Deus, meu filho, eu sabia que tinha preso porque lutava pelo trabalhador, eu não sabia disso, eu não entendo, não entrou na minha cabeça, viu, de ser preso, viu, oh meu Deus. Eu estou lutando para defender uma categoria que sofre nas mãos dos coronéis do transporte aqui há muitos anos. É inadmissível a gente tentar entrar numa negociação, numa discussão e eles apresentarem que vão aumentar no tique de alimentação desses trabalhadores 7 reais e eu não puder lutar porque esses trabalhadores não podem ter um salário digno, é isso, um tique de alimentação que dê para sobreviver, arriscando a vida todos os dias, sendo assaltados, agredidos, adoecendo por exercer uma atividade tão estressante, por exercer uma atividade que tira a saúde deles e agora fazendo a dupla função e eu não puder defender os meus companheiros que estão morrendo, é isso? Fários trabalhadores têm questionado que estão sendo coagidos, intimidados pelas empresas atirarem os carros, sob pena de serem demitidos, sob pena de serem trocados de escala, de serem retaliados e eu precisava ir lá, eu precisava acompanhar o que era que estava acontecendo e as empresas estão intimidando os trabalhadores que estão lutando pelo seu direito que é legítimo e o papel que eu tenho é defender esses colegas. Acompanhado por outros rodoviários, o presidente reforçou que a greve continua. A gente estava aberto a negociar, agora queria aumentar 11 reais para o motorista que exerce a dupla função, inclusive é uma pauta que o sindicato é contra, uma pauta que o sindicato sempre lutou contra, mas de qualquer forma existe e a gente quer no mínimo gratificar aqueles companheiros, dizer que vão aumentar 11 reais, gente. O tique de alimentação 7 reais, isso significa 23 centavos por dia. O que é que a gente consegue comprar com 23 centavos por dia? Então é revoltante a situação da categoria. Não vai mais ter nenhum tipo de conciliação, a audiência vai para o decídio coletivo, a gente vai aguardar ser instaurado o decídio coletivo de greve e daqui para frente eu quero discutir com a categoria quais os passos que a gente vai tomar de forma conjunta, todo mundo de mão dada, todo mundo unido, mas daqui para frente o que a gente vai fazer de forma conjunta, a gente quer decidir hoje à tarde. Entre os sindicalistas estava a tesoureira da categoria, que também foi cercada por policiais militares esta noite, durante o movimento grevista em frente à garagem da empresa Vera Cruz, em Jaboatão dos Guararapes. Arlene disse que houve excesso do efetivo contra ela. Chegou com essa brutalidade, me empurrando, me empurrando mesmo, me empurrou de verdade. Eu peço que as autoridades, o governo nos apoie, dê alguma força para nós aqui, que nós estamos precisando. A gente não quer muito não, a gente só quer um ticket decente, para a gente ter uma comida na mesa, a gente quer ter um salário que dê para a gente ter uma vida de gente humana, que a gente está sendo tratada como cachorro. Vamos lá.